O aperfeiçoamento dos métodos e instrumentos de inspeção prisional. Acho que todo mundo aqui já preencheu o formulário, conhece o formulário, faz esse formulário mensalmente, acredito que todos tenham críticas a ele, sugestões para melhorar, mas de outra parte também acho que todo mundo reconhece que esse formulário é fundamental para que a gente tenha um conhecimento efetivo do sistema prisional no Brasil. Bem ou mal, também é uma conta que a sociedade paga, e que a ela nós devemos uma satisfação também. Enfim, eu acho que a excelência nesse preenchimento, esse convênio agora que o CNMP conseguiu fazer com o IPEA, que vai tentar dar um caráter mais cientificizado aos dados que nós obtemos, eles vão ser fundamentais, não apenas para que a gente conheça a realidade, mas para que a gente projete o futuro. E é nesse contexto que a gente resolveu ouvir vocês hoje, para que cada um apresente, ao seu modo, e de acordo com a realidade de cada estado, sugestões e também o que vocês acreditam que pode acontecer a partir do relatório que todo mundo preenche. Eu queria passar a palavra aos colegas, não sei quem quer começar a falar, mas enfim. Esperar o pessoal sentar. Melhor. Então, queria dar oportunidade a todo mundo para que se manifeste, e para que diga aonde enxerga carências e possibilidades de aperfeiçoamento do relatório. ouvindo vocês, que a Comissão do Sistema Prisional do Conselho Nacional vai conseguir elaborar um novo modelo, eventualmente, e aperfeiçoar o que existe agora. Está bom? Alguém quer começar a falar? Pedir a palavra, por favor. Veto, você que estava falando? Vamos lá? Vamos lá? Nós comentávamos aqui, antes de começar, a necessidade, primeiro, de diminuir a frequência de remessa, que parece que já está bem encaminhada. Segundo, dos aspectos técnicos não jurídicos contidos no relatório. Por exemplo, a parte estrutural. Esta parte estrutural, que envolve iluminação, condição do prédio, seria ideal que esta parte ficasse restrita ao relatório anual, e, neste relatório anual, o Ministério Público fizesse a visita juntamente com os conselhos de classe. Por exemplo, o CREA, o CREMESP, e outros conselhos de classe, na área de saúde, na área de engenharia, para aí, sim, termos um relatório que não esboçasse apenas um achômetro do promotor de justiça, e, sim, tivesse dado técnico para analisar aquela situação. Você está sugerindo que este relatório anual, ele seja objeto de uma visita multidisciplinar, é isso? Multidisciplinar, e que se exclua do relatório mensal ou trimestral dados técnicos, como de infraestrutura do estabelecimento prisional, restringindo isso ao relatório anual. Quem mais? Só para repetir, por favor, para o seu colega que se identifique nome e unidade, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Joffle, eu sou do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sou titular da Promotoria de Justiça e de Tutela Coletiva do Sistema Prisional, e lá no Rio, em função da criação dessa promotoria, a gente tem uma situação peculiar. De maneira geral, as visitas de fiscalização são feitas para as promotorias de execução penal e as promotorias de investigação penal. Mas o destino desses relatórios, um dos principais, quer dizer, o principal é o CNMP, mas são todos também remetidos para a promotoria de tutela coletiva do sistema prisional, que tem atribuição na capital, em Niterói, para a adoção de diversas providências relacionadas a esses relatórios. Com a criação da promotoria, a gente passou a receber, então, mensalmente, em torno de 40 relatórios, que é o número de unidades que estão sediadas na capital e também em Niterói. E o principal desafio que a gente enfrentou foi de ter uma compreensão melhor, mais aprofundada das informações que constavam no relatório. Existia ali na parte final uma avaliação um pouco subjetiva, se está regular, se está bom, qual é a avaliação do promotor de maneira geral, mas tem dados que são dados muito objetivos, coletados junto à direção da unidade, que nos pareceram que eram dados também importantes de serem analisados. Então, o que a promotoria fez foi tentar relacionar todos os quesitos do relatório a partir de um levantamento legislativo. Não só da LEP, mas dos tratados internacionais de informes e jurisprudência dos tribunais da Corte Interamericana, e, principalmente, das normativas infralegais, como aquelas produzidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que complementam a LEP em boa medida e que dão significado para várias daquelas perguntas que estão ali contidas. E, a partir dessa leitura, o que a gente está fazendo é o desenvolvimento de uma metodologia de definição do que é a irregularidade ou não em cada uma dessas respostas. Então, foi feita uma planilha grande com todas as unidades abrangidas pela promotoria, que são quase todas as unidades do Estado do Rio de Janeiro, e um painel que identifica todas as irregularidades com diferentes cores, e a gente pode acompanhar as unidades mês a mês, enquanto o relatório é mensal, e também as diferentes unidades entre si. Nesse trabalho, eu não tenho relacionado, hoje seria impossível de fazer, apresentar as sugestões da promotoria em função da leitura desses relatórios. Na verdade, eu estou aqui pelo Fórum Nacional de Gestão. Mas, esse trabalho foi muito proveitoso em termos de compreensão das informações que tem nos relatórios, e a promotoria propôs à instituição o desenvolvimento de um projeto que institucionalize essa análise, que torne essa compreensão, essa leitura dos relatórios, institucional, e que permita aos promotores que fazem a fiscalização, inclusive, uma compreensão daquilo que eles levantam. Eles olhando esse tratamento, esses números sistematizados, conseguem, antes de ir à unidade, entender como está aquela unidade a partir dos dados que o próprio Ministério Público coleta. Uma dificuldade para fazer isso é que esses dados são coletados, já havia sistema CNMP, e remetidos diretamente pelo sistema, para o CNMP. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não fica com esses dados, nenhuma base de dados. Então, para fazer essa análise, a promotoria alimenta essa planilha de forma manual, o que gera um trabalho imenso. Então, não sei se é exatamente o momento, mas é um pleito que a gente tem em função do desenvolvimento desse projeto, é saber se há uma forma de receber de volta os dados do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e isso acho que vale para todos, para que possam trabalhar esses dados, se apropriar deles e fazer uma leitura crítica sobre a realidade em cada um dos lugares. Esse trabalho foi feito pelo IPEA, esse trabalho foi feito pelo IPEA, por exemplo, ele nos mostra uma visão macro, que é fundamental. Mas, para quem atua para resolver os problemas locais em cada uma das unidades, saber onde o problema está, efetivamente, é fundamental. Então, eu teria, assim, contribuições, mas não tenho as aqui, eu fui pegar um pouco de surpresa, em relação a possíveis sugestões, se houver um prazo, posso encaminhá-las para a comissão? Em relação à análise do IPEA, eles fizeram uma análise global, em relação a todo o território brasileiro, mas eles também fizeram por unidade federativa. Até comentei, a Andressa estava, a gente fez uma reunião com eles no Rio, ela estava perto, eu falei, é fundamental essa divisão por unidade, porque quem vai resolver os problemas do Estado do Paraná, não é o Estado de Santa Catarina, e vice-versa. Então, isso a gente tem consciência, que é fundamental que cada Estado reconheça os seus dados. E quanto à utilização dos dados, num caso específico do Rio de Janeiro, daquilo que o CNMP obtém, eu acho que isso sim, é perfeitamente possível que a gente, de alguma forma, retorne isso, ou via sistema do CNMP, ou mesmo que, de alguma forma, uma cópia fique no Rio de Janeiro. uma vez que você vai mandar, a corrigidoria vai encaminhar, a corrigidoria pode encaminhar duas vezes, uma para o CNMP e uma para consumo interno. Acho que isso é plausível totalmente, não vejo problema. Mas vai ficar anotado como sugestão. Está ótimo, obrigado. Alô, boa tarde novamente, César Ramaldas, promotor de justiça do Espírito Santo. Completando a palavra do colega Paulista, com relação ao conteúdo do relatório, e aproveitando da bondade do colega Marco Aurélio, é dizer, com relação a algumas informações que são exigidas no relatório, que, realmente, ao início desse trabalho pelo Conselho Nacional, a exigência dos relatórios foi muito importante, sedimentou uma atuação consistente, dá números à atuação nossa também, dentro do sistema prisional, e mostra como anda o sistema prisional brasileiro como um todo. E agora eu penso que a gente precisa, talvez, especializar um pouco mais, algumas informações, especificamente com relação às condições de recolhimento das pessoas. Quando na questão estrutural, por exemplo, quando na questão de enfermaria, quando na questão de cozinha, as condições. Nós, como bem disse o doutor colega Marco Aurélio, nós entramos em uma cozinha e, aparentemente, está tudo bem. Mas os técnicos, especialistas na matéria, podem dizer que não. Que ali percebeu a quantidade de inconvenientes, por assim dizer, que talvez seja necessário até interditar aquele espaço. Então, junto com essa alteração da exigência de algumas informações nesse campo estrutural, no relatório anual, que venha acompanhado também da exigência nossa, nós aumentarmos a nossa carga de trabalho, para que essa inspeção anual, acho que falhou um pouco, está dando para ouvir? Que a inspeção anual também seja, talvez não como anexo do relatório, mas que também nós temos a preocupação de que a inspeção anual seja feita junto com técnicos das respectivas áreas de vigilância sanitária, de corpo de bombeiros, com relação à prevenção de acidente, na questão ambiental, o funcionamento das estações de tratamento de esgoto, até mesmo a questão da superpopulação dentro de determinada unidade prisional, que sobrecarrega a ETE, e aí causa lançamento de resíduos, ainda poluído no leito e no meio ambiente, coisas desse gênero que eu acho que nós podemos avançar na especificação do trabalho. E até o colega cita a questão da enfermaria, se funciona realmente, é exigido perguntar se tem, e será se naquele determinado espaço público pode realmente ter uma enfermaria, se preenche realmente os requisitos dos documentos legais emitidos pelo Ministério da Saúde, que a gente também, eu desconheço em plenitude o conteúdo delas, é isso que gostaria que fica registrado em complemento às importantes palavras do colega de São Paulo. Como tanto o colega Elivelton de São Paulo quanto o César de Espírito Santo tocaram no mesmo assunto, eu creio que os dois estão se referindo ao relatório anual, porque essa visita multidisciplinar não vai ser feita mensalmente ou trimestralmente, vai ser uma anual. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, é possível viabilizar isso? Cada unidade pode fazer isso? Paula, a minha pergunta é João Carlos, Teixeira de Santa Catarina. Eu só tenho uma preocupação com relação a isso, porque alguns colegas vão ter várias unidades para fazer essa inspeção no relatório anual. e nós estamos falando de outros órgãos. Então, eu vejo a possibilidade, sim, de nós requisitar, num procedimento instaurado, uma inspeção do corpo de bombeiro na área de segurança, uma inspeção da vigilância sanitária, e de outros órgãos, mesmo na área de saúde, enfim. Agora, me preocupa a possibilidade de nós termos que agendar com outro órgão, porque isso vai depender muito do relacionamento, para que, naquele determinado dia, todos, por exemplo, o CREA, lá em Santa Catarina, eles não atendem solicitações mais do Ministério Público. Eles não atendem. Eu não sei se nos outros estados da federação eles... Dependem, não é? O CREA em Santa Catarina não atende à requisição do Ministério Público, nesse sentido de fazer qualquer tipo de vistoria ou inspeção. A gente usa o corpo técnico. Como ali nós teríamos vigilância sanitária, corpo de bombeiro, área de saúde, eu não sei como nós vamos implementar essa vistoria anual conjunta com outros órgãos. Teria que ver o mecanismo disso, que talvez seja mais fácil, a partir do momento que nós detectamos algumas situações, requisitarmos a inspeção dos outros órgãos, num procedimento. Isso é uma coisa que nós temos que refletir sobre. A outra sugestão que eu queria colocar, nessa sugestão aqui da alteração da Resolução 56, quando se prevê ali a questão dos relatórios trimestrais, é claro que aqui já deve ter, mais ou menos, a intenciência do projeto de alteração da LEP, que está no Senado, que passará a inspeção judicial e a do Ministério Público para bimestral. Essa é a proposta. E tem algumas situações em que não vai coincidir essa data, mas eu não sei como vai... Infelizmente, em algumas situações, que tem 10, 15 unidades para ser feita, vai ter que ser feita novamente. Mas, com relação à última inspeção ali, de dezembro, que está prevista, e coloca-se que até cinco dias do mês subsequente tem que ser encaminhado os relatórios. Vai coincidir sempre ali com o recesso de fim de ano e com as férias de janeiro. Então, ali, talvez, uma proposta, da possibilidade de antecipar para o mês de fevereiro, a primeira inspeção, e deixar anual para ser feita em maio. Seria no meio do ano. De que forma que a última inspeção trimestral do ano seria em novembro. E aí, sim, pudesse se encaminhar até dia 5 de dezembro. Seria uma sugestão também. Obrigado. Obrigada. Meu nome é Heloísa, eu sou procuradora da República em Curitiba, Paraná. Paulo, eu gostaria de saber qual o encaminhamento que vai ser dado a esse relatório do IPEA. Vai ser encaminhado para os governos, para a administração estadual. Esse relatório é público, nós podemos divulgá-lo. Como tratar dele? Eu sou membro do Conselho Penitenciário do Paraná. Tenho certeza que nenhum conselheiro tem, porque nós também não tínhamos até hoje de manhã, essa visão. E no Paraná acontece uma coisa muito engraçada, todo mundo acha que é tudo perfeito lá. Agora, está aparecendo que não, porque faz mais ou menos dois meses que tem uma rebelião atrás da outra, presídios que a gente considerava bons, estão demonstrando problemas. Para mim, seria interessante levar ao conhecimento do Conselho Penitenciário. Como que vai ser dado esse encaminhamento? Olha, os dados que o CNMP coleta não são sigilosos. O trabalho do IPEA, inclusive, ficou bem claro na palestra do Daniel Serqueira, que estão à disposição de todos os colegas. Esse trabalho do IPEA é uma leitura dos dados que o CNMP coletou a partir dos relatórios. Ele vai ser analisado pela comissão e ele vai ser disponibilizado para todas as autoridades que estiverem, de alguma forma, envolvidas com o sistema penitenciário. Quanto ao problema do Estado do Paraná, a gente sabe que rebeliões em presídios e reflexos de rebeliões em presídios fora dos presídios, como a gente tem visto hoje, porque não acontece mais somente dentro, são fruto, às vezes, de problemas nos presídios, de má gestão e má administração, mas, dada a complexidade desse tema, muitas vezes também são fruto do bom funcionamento do sistema. Quer dizer, a questão é tão complexa que, às vezes, eles se rebelam porque vai mal, mas, às vezes, eles se rebelam justamente porque vai bem. Então, assim, os detalhes do que está acontecendo no Paraná muito específicos eu não tenho. Eu estava em Santa Catarina com os colegas, estava em Joinvilha até numa semana de muito protesto, ônibus queimados, etc. E o que os colegas diziam, e eu não tenho por que não acreditar nisso, é que, enfim, o que eu via no sistema prisional em Santa Catarina era, acho que, o melhor que eu vi no Brasil. Mas a situação estava caótica no Estado. Então, enfim, é muito difícil, vamos dizer, avaliar caso a caso. Não dá para fazer uma análise muito, sempre, vamos dizer, dogmática do que está acontecendo. Cada realidade apresenta uma vicissitude aí que a gente não pode, enfim, trazer para as demais. Você falou do Conselho Penitenciário, desculpa. Sim, é que eu sou membro do Conselho Penitenciário. Aí eu acho interessante eu levar o conhecimento... Ah, esses dados não vejo razão para que não sejam disponibilizados para os conselhos penitenciários, enfim, para quem tiver interesse. Eu acho que os dados são públicos. O relatório anual saiu até um livro no CNMP, o primeiro. O primeiro relatório gerou uma publicação do CNMP que foi distribuída aí para todo mundo. Os dados não tem porquê... Não haveria razão para o CNMP guardar isso no bolso. Eu vou providenciar, então. Para que todos façam o melhor uso possível. Sim? Sim? Vai. Para todos os interessados. Acho que sem provocação. O primeiro anuário de relatórios que a gente teve, ele foi distribuído para todos os procuradores-gerais de justiça, enfim, aí é encaminhado uma cópia para o Senado, uma cópia para as autoridades. Bem, eu queria só voltar a fazer algumas perguntas e propor. Eu sou Marcelo, sou de Pernambuco, já me apresentei ainda há pouco. Talvez esteja. Estão me ouvindo? Estão prontos. Bem, a questão do relatório. Eu queria voltar à questão do relatório. Por exemplo, é uma crítica que eu faço ao relatório, eu acho que tem uma dificuldade, todo mundo deve ter uma dificuldade nesse sentido. No item educação, por exemplo, não sei se dá para consertar isso. O relatório não aceita que você tenha mais alunos, do que o número, a capacidade da unidade. Eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta muito forte, eu imagino que o que é catalogado, o que é compilado estatisticamente, por quem faz esse trabalho, deva ser aqueles dados, os itens. aquelas observações que nós fazemos lá no fim, considerações gerais, observações, providências, talvez fiquem catalogadas em um outro mapa, em outra situação, mas não é objeto da compilação estatística que eu quero falar. Então, todas as vezes que se faz esse aporte desse número, é uma mentira. Por quê? Porque nós colocamos ali somente para poder continuar, para poder passar. Mas não é verdade. Lá no final, nas considerações, nas observações, eu digo, olha, na verdade, a escola tem matriculado 240 alunos, muito embora a capacidade seja 74. Eu estou falando de um caso específico, 74 na unidade. Mas nessa unidade tinha 1.000%, a gente conseguiu reduzir para 500%, já está bom, viu, lá em Pernambuco, essa unidade de palmares. Então, eu acho que isso é uma coisa que, não sei se a área de estatística, de informática, sei lá, pode melhorar isso, para aceitar esse dado como o dado real, porque senão, o que acontece é que a gente está, vocês fazem com base naquele dado, compila aquele dado, puxa aquele dado, e aquele dado não é um dado verdadeiro, não é um dado real. Essa é uma crítica que eu gostaria de fazer, não sei se tem sentido, se os colegas sentem essa mesma dificuldade, não é, Marco? É, exatamente, então, assim, é uma coisa, assistência social, exatamente, é, então, exatamente, então, assim, eu queria colocar essa questão, não só da educação, como também da totalidade, que é como se a gente vivesse em um país diferente, não é? que a totalidade tem que ser igual à capacidade, quando, na verdade, isso não é o... Poxa, eu causei essa polêmica todinha, foi, então, foi bom, viu? Marcelo, desculpa, só, você falou dos estudantes da escola? Da escola, mas a gente tem outras críticas, assim, assistência social, a questão... Paulo, eu queria entender, porque quando a gente faz lá o relatório, não tem aquela partezinha, dizendo assim, qual é a quantidade de vagas? Pois é, qual é a quantidade de vagas? de aula ali empurrando e tal, e tem 240, inclusive é uma escola pública que tem lá dentro. Quando você coloca 240 vagas e 240 matriculados, ele não aceita, não passa. Então, você tem que botar 74 matriculados e 74 estudando, para poder você passar o relatório. Lá no final, a gente faz essa observação, mas eu creio que a observação por escrito não é compilada, ela se perde. Na verdade, você tem um dado estatístico mentiroso. Então, eu estou querendo colocar essa questão, para ver se a área de informática, sei lá, que trabalha nessa coisa do relatório, possa modificar, não só disso, mas como da assistência social, da totalidade, do trabalho também, porque eles não aceitam um dado que seja maior do que a capacidade da unidade. Marcelo, veja como ele colocou ali, possibilitar a inserção de dados numéricos nos respectivos campos dos indicadores, além da capacidade oficial do estabelecimento prisional. Isso, ótimo. É isso aí? É. E... Real. E uma outra coisa, Paulo, que eu queria colocar é o seguinte, o colega falou ali na questão da inspeção ser de dois em dois meses, e isso foi colocado lá na lei da execução penal, foi uma batalha muito grande, eu briguei muito com isso, porque eu acho que a inspeção é super necessária, mas o argumento, que o meu foi vencido, o argumento que foi dado lá pelos outros membros da comissão, é que muitas vezes o promotor e o juiz fazem a inspeção e pede uma providência. No outro mês, é pouco tempo para essa providência ter sido resolvida. E que o bom era priorizar as questões dos processos de execução penal, e bimensalmente, seria assim a palavra, de dois em dois meses, se pudesse fazer essa inspeção nas unidades prisionais. Mas isso, sem embargo, sem embargo, dá aquelas inspeções extraordinárias que você pode fazer. Aquela que você pode, por uma razão ou por outra, por uma questão de mesmo querer ir, foi essa a inteligência da comissão, dos demais membros da comissão, quando colocou a inspeção de dois em dois meses. É só isso. Adriana, do Distrito Federal. Eu acho assim, o que eu queria aclarar um pouquinho mais é justamente isso. Os relatórios não estão refletindo a realidade do sistema prisional. Esse que é o grande problema. Por exemplo, tem determinadas questões que se pergunta só sim ou não. Sendo que esse sim ou não vai representar o não, zero, e o sim, 100%. No Distrito Federal, normalmente, o que acontece? A gente responde assim a tudo, só que está tudo assim, na faixa dos 5, 10% de cumprimento. Mas é assim. Aí, o que acontece? O Distrito Federal fica lindo na foto, mas a realidade é outra. Ou seja, a gente está expondo um retrato falso. Não dá para ter esse dado assim tão simplista. até porque você vê, o próprio IPEA fez assim. Eu estou sendo generoso na hora de considerar o cumprimento. O IPEA é generoso. O CNMP é generoso, o retrato está lindo, mas a realidade é outra. Eu acho que o propósito do relatório é refletir a realidade. Para justamente a gente dali adotar a tomada de decisões para corrigir. Se o retrato não está real, a tomada de decisões vai sair insuficiente também. O critério vai ser diferenciado. E aí, o que acontece? Já na base, tem um erro que só vai permanecer na falha do sistema. Essa é a sistemática. A assistência jurídica. Tem assistência jurídica? Sim, porém precaríssima. Só que é sim. Então, sai o Distrito Federal? Sim, todo mundo vai entender o quê? Tem assistência jurídica. Para todos. E não é real isso. Sai colorido na foto. Prestação material também. Tem? Tem insuficiente. Mas tem. Eu não posso falar não. Porque não seria verdadeiro falar não. E não é verdadeiro falar sim. Não é que é menos danoso. Ainda assim, é irreal. Nem não, nem sim. Ali tem que ser um dado mais específico. O colega está sugerindo que são 50 tons de cinza entre o branco e o preto. É, basicamente. Mas, assim, se a gente põe só branco ou preto, o que acontece? Não é real. Qual é o propósito de um relatório irreal? Ou a gente começa a... Eu acho, inclusive, que o relatório, eu estava comentando, ele deveria ser temático. Vamos pegar uma realidade e vamos esmiuçar esse aspecto. E não o geral. Porque o geral é que nem aquela história. Vamos criar uma comissão para nada fazer. Vamos criar um relatório super estento, super genérico, onde é impossível tomar decisões. Porque são tantos os problemas. Se a gente tentar esmiuçar um ponto e, nesse ponto, tomar decisão para que aquilo ali seja eficaz, talvez a gente tenha uma possibilidade de concretizar alguma medida. Do jeito que está, fica assim, ou fica bom demais e não é real, fica ruim demais e não é real. E, de qualquer maneira, é ineficaz. Se o propósito é tomada de decisão, baseado em dados, como é que a gente põe dados e reais? Ah, não. Essa observação é importante, sim. A gente não ignora isso. Por outro lado, eu acabei de conversar com o Alexandre Samy, que é do IPEA, que não pode permanecer aqui agora. E ele estava me dizendo, não vamos dizer que é justamente no polo oposto do que você está dizendo, mas para que a gente evitasse subjetividade no preenchimento. Mas não é subjetividade. Eu estou entendendo. O dado é o objetivo. Eu sei que não é subjetividade. São campos intermediários entre o sim e o não. Acho que isso é possível. Agora, e como a nossa realidade tem dois problemas para mim bem sérios, é o seguinte. Primeiro, a nossa realidade está, assim, muito grave. Ou seja, quando a gente se depara com um problema que tem vários aspectos problemáticos, a gente vai ter que, no fundo, no fundo, especializar e eleger prioridades. E ir resolvendo problema a problema dentro das prioridades. Por exemplo, se o problema maior nosso, que todo mundo, eu acho que isso daí concorda, é a superlotação, não adianta falar em trabalho, estudo, não sei o quê. Porque enquanto não resolver a superlotação, nenhum dos outros problemas vai resolver. Não adianta. Então, vamos centrar força nisso. E, nesse ponto, vamos juntar dados específicos, critérios, objetivos, nesse ponto. Porque está todo mundo vendo o panorama geral e fazendo, ai, que horror. E o que vai se fazer? Nada, porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. O que eu sugiro nessa situação, que é a que todos nós vivenciamos, e ela guarda, não só pela pluralidade de situações intermediárias de cada estabelecimento prisional, mas, ao mesmo tempo, há também do nosso lado as visões diferentes. E há uma falta de estabelecimento de critérios, como, por exemplo, só para usar um exemplo que a gente discutiu no almoço, a aeração. Quantos presos morreram de insuficiência respiratória? Nenhum. Então, a aeração da célula é ótima. Entendeu? Agora, o panorama... Então, não só a possibilidade de inserção de dados intermediários de atendimento, mas o fechamento, pelo próprio sistema, de campos fechados. Para que não fiquem as nossas palavras. Isso é ótimo, mais ou menos. Mas campos de auto-preenchimento que eu possa selecionar entre opções previamente determinadas pelo sistema, para que eu tenha uma padronização na hora da inserção dos dados. Porque, se não, na hora da leitura, aqui no final, aquela multiplicidade. Ah, aqui tem escola. Mais ou menos. Aqui tem escola para inglês ver. Aqui tem escola, sim. Então, a forma, não somente, de prever situações intermediárias, mas de que essas situações intermediárias já estejam previstas em campos de preenchimento automático, para que reduza a nossa discricionariedade até no uso vernacular em cada campo. Sim. Eu acho que esses dados têm como serem objetivados. Ou seja, você tem como pôr um conteúdo numérico nesses dados. E também evitar discrepância. Que, às vezes, o sim ou não acabam impondo na realidade do relatório. Adri. Pronto. Ele falou o que eu ia falar agora. Como é que é o seu nome? Antônio. Então, Antônio, é porque a gente fica também numa situação bem complicada. Para algumas situações, a gente tem que definir uma série de coisas. Para outras, a gente tem que encurtar o relatório. E é por isso que a gente está aqui, justamente, nesse debate, numa tentativa de aprimorar algo que foi feito há mais tempo. Que foi feito, inclusive, lembra, dos outros encontros, com base nas outras conversas. mas sempre vai ser, não vai ser um fim. A gente não vai ter um fim. A gente vai sempre estar tentando melhorar. E com relação, Adriana, eu entendi a sua colocação do sim. Depois a gente tem que especificar quanto é suficiente ou insuficiente esse atendimento jurídico. Da defensoria ou de advogado, eventualmente. porque a gente também tem um problema grave. Em alguns estados, a gente tem a defensoria. E em outros estados, a gente não tem a defensoria. Isso é uma especificação boa. Mas a gente também tem que tomar o cuidado para a gente não começar a colocar muita coisa no relatório e outros colegas falarem. Olha, o relatório está extremamente extenso, como já aconteceu em outras ocasiões. Mas, enfim, também acho que a gente pode, Paulo, abrir depois, mesmo vocês voltando para casa ou pensando em alguma coisa, que encaminhem para a comissão as sugestões outras que tenham, porque esse é um tema que interessa. a gente quer realmente reavaliar os relatórios de uma forma mais precisa e mais objetiva, mas, ao mesmo tempo, que possa traduzir a realidade do sistema. Ou, pelo menos, buscar uma proximidade maior com a realidade. Desculpa. Eu interrompi o colega da Bahia. O relatório faz parte da atividade funcional enquanto um aspecto da função. E, como nós percebemos hoje pela manhã, quando estava o profissional do IPEA, para os dados estatísticos, para a criação de mapas e de realidades pictóricas, fazer aquela fotografia do momento, isso é insuficiente para captar a dimensão da realidade com a qual a gente lida. Então, entre o mundo binário que o colega do IPEA propôs, e de um e zero, há aqueles 50 tons ali que o nosso colega aqui lembrou. Então, a realidade do relatório, ela pode ter uma serventia, mas ela é uma serventia que ela é incapaz de abraçar a realidade como ela se apresenta. Então, o que foi dito aqui atinge o cerne da questão. Então, às vezes, os dados estatísticos em que pesem não terem sido manipulados deliberadamente, ainda assim são incapazes de abarcar toda uma realidade que é complexa. Ela tem uma série de minúcias, ela tem uma série de nuances que um dado estatístico de um e zero é incapaz de abarcar. Então, isso serve para mostrar um relatório, para fazer um dado quantitativo, isso serve para estatísticas do IPEA, mas para a dura realidade com a qual nós, juristas, nos confrontamos diariamente, ela é ainda canhestra. É uma fotografia que fica bem, um retrato, uma fotografia, mas essa percepção pictórica da realidade, ela é incapaz de pegar esse problema que ele é um problema de processo, é um problema que é muito mais abrangente do que aquela mera fotografia ou aquele mero retrato. Então, eu trouxe isso como um reforço ao que a colega do Distrito Federal falou, porque eu tenho essa percepção hoje. Os relatórios, eles perderam aquela função de ser um elemento que está trazendo à realidade um aspecto do seu trabalho, quer dizer, está relatando o seu trabalho e se tornar um fim em si mesmo. Então, a simples confecção, a simples elaboração, o simples preenchimento do relatório, já é uma atividade que hoje ocupa todos os colegas, todos abrem mão de sua atividade fim para esse aspecto do relatório. Então, ele é importante, ele é crucial, hoje ele é inevitável, mas é preciso repensar o próprio modelo de como relatar dessas estatísticas, desses percentuais, como isso pode, de alguma forma, abranger uma realidade que não sirva apenas para os estatísticos, sirva para os juristas, para os sociólogos, ou para quem está dentro do sistema prisional. Então, eu queria levantar essa possibilidade em... O colega é da Bahia, né? É, Ricardo Rabelo, da Bahia. Bom, primeiro, essa pergunta tinha que ser feita até no início, mas parece que é uma unanimidade de que o relatório deve ser aperfeiçoado, né? Em alguns pontos modificados, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, em defesa do formulário que existe hoje. Eu não sei se eu devo defendê-lo muito ou pouco. Assim, eu não tenho nenhuma relação de amor com ele, então, não tem problema. Mas, assim, ele é fruto de reunião e de debates com diversos e diversos colegas. Agora, ele é um relatório único para 27 unidades federativas e mais o Distrito Federal, se eu não tiver errado no número aí de estados. Então, cada colega, a hora que vai preencher, sente uma diferença, uma dificuldade, que não é nem necessariamente a mesma que um colega de outra unidade ou de outra região do Brasil vai sentir também. A nossa ideia é aperfeiçoar. E essa ideia de aperfeiçoar, ela não se extingue nem hoje, nesse Congresso. Ela vai permanecer depois. Até para a colega agora do Distrito Federal, Adriana, que estava colocando algumas observações, o que eu quero dizer é o seguinte, a Comissão do Sistema Prisional, ela está permanentemente aberta para receber sugestões de aperfeiçoamento. Qualquer colega, que num item ou outro, fale, isso aqui é uma bobagem, ou isso aqui precisa ser melhorado, ou aqui cabe algum item extra, manda um e-mail, telefona. Assim, quem está lá a maior parte do tempo é o Alexandre Haslan, que acabou de voltar. Eventualmente, eu também estou presente. Para nós, é sempre uma alegria receber um contato de qualquer colega. Nós gostamos disso, faz parte, nós levamos para o conselheiro. O conselheiro é super aberto a qualquer tipo de sugestão. não só o conselheiro Alexandre Saliba que preside a comissão hoje, como todos os conselheiros que integram a comissão. Então, é uma comissão que procura andar para frente. Então, nesse ponto, eu quero dizer para os colegas, que isso eu tenho, um colega usou a expressão, vou usar agora. Eu tenho certeza absoluta que qualquer sugestão é bem recebida na Comissão do Sistema Prisional para aperfeiçoar o relatório de inspeção. É importante que digam especificamente para a comissão, aqui tem uma falha, aqui pode ser melhorado. Nós vamos receber isso e vamos dar o encaminhamento. Isso é uma garantia que eu dou para vocês. Tá bom? Posso falar? Bem, estava vendo aqui dar a palavra da colega Adriana, não sei se eu entendi bem, Adriana, você sugeria que os relatórios pudessem ser temáticos, ou seja, determinado tempo, sei lá, trimestre ou semestre, trabalhasse só a questão da educação para exaurir o tema. Eu vou passar o... Sim. Na verdade, eu só queria esclarecer uma coisa. Eu acho o seguinte, em termos numéricos, para a estatística, o relatório anual, sozinho, ele já se prestaria a isso. Agora, os mensais, bimestrais, trimestrais, os demais relatórios que pudessem vir a ser feitos durante o restante do ano, esses poderiam ser mais temáticos, porque aí a gente poderia especificar mais, tornar mais extenso, desenvolver mais, só naquele tema que é a prioridade. Porque aí, quem sabe, a gente consegue ter maior eficácia, ganhe qualidade. É isso que eu tinha entendido, mas eu acredito que não ficou traduzido bem aí. Inclusive, eu pedi a fala para dizer, assim, duas coisas, praticamente. E uma em relação à possibilidade da atividade com outras instituições, já que a ideia é que esses laudos sejam feitos para o anual, não precisaria ser feito ao mesmo tempo, no mesmo dia. poderia ser requisitado, porque eu acho que isso ajuda muito. Eu lembro quando requisitei uma inspeção da vigilância sanitária, aí veio para mim, isso aqui não é enfermaria, e até o Dependiz que é. Mas por que não é? Porque não satisfaz a RDC50. O que é isso? O camarada veio me mostrar tanta norma para se fazer enfermaria, que eu disse, tá bom, eu acredito em você. Legal. E esse refeitório, qual o problema que você interditou? Ele disse, faltou cloro com pH tal. Digo, eita, dano, isso aí não dá, não dá para acompanhar. Então, eu acho que é importante, porque senão a gente fica dando um atestado de idoneidade, e vem o técnico e diz, olha, está completamente equivocado. No relatório tem uma coisa que toda vez eu esqueço e fico chateado. Se eu estou preenchendo de unidade masculina e não informo que não há o pré-natal, eu não consigo enviar. Digo, o que é que eu fiz aqui? O que é que eu esqueci? Aí sai lá, poxa vida, eu esqueci de informar que os homens não fazem pré-natal. Legal. Quer dizer, é uma adequação boba, mas eu acho que deve ser feita. Eu não sei exatamente o que é que travou no sistema, que, por exemplo, ele parte da premissa que toda unidade prisional tem celas com o mesmo número de vagas. Seria o ideal. Mas, infelizmente, não é. A gente fica realmente perdido. E eu entendo, inclusive, da necessidade de se travar o número, que é para facilitar a questão da consistência de dados. Isso pode dar um trabalhozinho aí, pessoal, de tecnologia e da informação, mas eu acho que isso é importante demais. Porque, às vezes, a gente bota a totalidade, aí diz, agora eu vou testar. Tanto aqui, aqui dá, não dá. Tanto aqui, aqui dá, não dá. E... Não é necessário. Eu não diria necessariamente, é uma mentira. Mas, aconchambrar um número, que é da parte de engenharia, aconchambra um número, faz uma curva. São essas coisas que, no dia a dia, isso termina tomando tempo danado, né? E uma coisa que a gente tem que buscar, eu não sei exatamente como, mas, já foi dito aqui pelo colega da Bahia, nós devemos buscar uma forma de tornar esses relatórios mais amigáveis para a nossa atuação nos PPIs e SEIS. Porque eu confesso que faço isso hoje. terminei, ele diz lá o que é que está faltando, oficio, e junto já no PP, que já é de tempo, rapaz. E aquilo ali vai juntando material. É bom porque fica a mora lá, de quantos meses, o que é que está se fazendo. Mas, ele precisa, digamos assim, de se tornar mais amigável, dialogar mais com aquilo que a gente faz em relação aos nossos procedimentos. Eu só queria, ainda respondendo para o colega da Bahia, que faltou dizer isso, quando ele disse que ele teme que o relatório se torne um fim em si mesmo, que eu tenho a dizer que é justamente o que a gente está tentando evitar. Por exemplo, através dessa relação com o IPEA, o próprio painel anterior mostrou isso, né? Na medida em que a gente está tentando trabalhar também políticas públicas. E ainda, quando a gente diz, o comentário do colega do Rio de Janeiro também, que solicitou que os dados de cada unidade sejam depois reencaminhados para cada unidade, para que elas trabalhem com esses dados e possam obter resultados a partir dessa compilação do CNMP. O encaminhamento disso para diversos setores da sociedade civil. Enfim, tudo isso mostra que o relatório, pelo menos essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo, finalidade, é que ele não seja um fim em si mesmo. Tá bom, colega? Boa tarde. Meu nome é Daniela, sou do Ministério Público de Rondônia. Desde que eu atuo na execução penal, faz um bom tempo, a cidade que eu trabalho, para constar, é uma cidade pequena, não é a cidade grande como a maioria que trabalha, é uma cidade pequena, e tem uma especificidade. Uma pergunta que sempre me incomodou no relatório, e que eu acho assim, não vejo, eu não entendo a necessidade dela, é quantas vezes por dia os presos internos têm acesso ao chuveiro para tomar banho. Ah, eu posso te explicar. Assim, primeiro que, os chuveiros são dentro das celas. Se eu for perguntar preso para preso, é difícil, quantas vezes eles tomam banho, a gente tem que saber se eles têm direito ao banho, se eles têm acesso, como tem a pergunta aqui, têm acesso ao banho. Agora, quantas, eu acho assim, na minha opinião, um pouco desnecessário. E a outra questão aqui também, porque o que eu tenho lá, para falar a verdade, é uma cadeia pública. Eu não tenho um presídio, porque eu entrei com uma ação, aconteceu aquilo que o tribunal disse que era a discricionariedade do Estado. Fazer ou não um presídio. Então, acabou em nada. Se há periodicidade de limpeza das instalações sanitárias. No meu presídio, são os próprios presos que fazem a limpeza. Então, se eu vou falar com... Eu não vou falar com preso por preso sobre isso, porque senão eu vou passar lá uma semana perguntando sobre essas coisas. A gente conversa com o pessoal da organização. Essas perguntas assim, existe a limpeza? Existe o acesso ao banho? Acho que ficaria um pouco mais enxuto. Era só essas perguntas um pouco que me... Não, sem banho, não. Como é que é o nome dela? Não é a pergunta se eles têm acesso ao banho, mas quantas vezes por dia ele toma banho? É, eu estou citando algumas, assim. Te respondendo, como é que é o seu nome? Desculpa, colega de Rondônia, Daniela. Daniela, então, essa questão da água, ela nos foi, assim, efetivamente questionada e pedida, inclusive, para constar do relatório, porque existem alguns estados em que a água é fechada. Então, o preso não tem acesso. Existe o chuveiro, mas não tem acesso ao banho. Então, quando você abre a água, quantas vezes ele pode tomar banho? Às vezes a água é aberta duas vezes por dia. Ela é aberta uma vez só ao dia. Ela é aberta três vezes ao dia. Eu acho que essa pergunta, só um minutinho, eu acho que essa pergunta é mais ou menos como que a Adriana colocou anteriormente, no sentido da gente especificar um pouco mais quando há essa necessidade. E a gente tem muitos estados. Então, cada estado tem o seu perfil. É a mesma questão do atendimento jurídico. Tem atendimento jurídico? Se eu responder que sim e não tiver um outro campo dizendo é suficiente ou insuficiente, eu não estou com a resposta toda. Eu acho que essa questão da água, da mesma maneira, eu dizer que tem acesso ao banho ou não tem acesso ao banho, ela é insuficiente, porque em alguns casos, como o acesso é tão limitado, nem todos os presos conseguem tomar banho todos os dias. É por essa razão. Agora, com relação ao seu segundo, a sua segunda colocação, essa sim, eu também acho que poderia ser repensada a questão da periodicidade da limpeza. Porque na maioria, não em todas as unidades, tá? Mas na maioria das unidades, os presos limpam. Mas existem as unidades que não são os presos que limpam as celas. Então, é essa diversidade. A questão do banho não é não constar. O que eu falo assim, quantas vezes? Ele tem acesso diário ao banho? Poderia ser uma pergunta mais... Mas eu não vou conseguir responder, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Porque eu vou estar também sendo... Eu não vou conseguir falar. Porque se eu abro duas vezes numa cela que tem 400 pessoas, eu não estou dando acesso para todos. Eu vou responder que sim ou que não. Aí vai cair no mesmo problema da Adriana. Entende? Então, a gente tem que pensar com muita cautela a cada item. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Mas achei super bacana o que você colocou, porque acho que é válido agora que a gente olhe cada item e analise mais uma vez, porque a gente esquece, muitas coisas passam desapercebidas. Eu tive a oportunidade de ficar afastada do meu órgão, trabalhando aqui no CNMP, durante um ano. E agora que eu retornei para o meu órgão, e que trabalho lá todos os dias fazendo fiscalização mensalmente, como vocês, também preenche o relatório. Muitas vezes eu falo, gente, olha isso aqui, como é que pode? A gente se depara também com questões que nós, quando estávamos lá, aqui mesmo no CNMP colocando, a gente não pensou. Então, é uma coisa para ser revista. E por essa razão que a gente está propondo, que o Paulo colocou, a gente busca que vocês sempre continuem, inclusive, informando. Porque agora vocês estão falando uma coisa, mas quando chegarem lá na ponta, vão lembrar de outra. Então, por favor, enviem para a comissão, que a gente tem o maior prazer em tentar reavaliar. E é um momento importante, porque o doutor Saliba, inclusive, está aberto para essas modificações. Obrigada. Só um minutinho. Eu queria só fazer uma ponderação, antes do colega falar, que é o seguinte. Para a gente ter uma resposta útil, para fins estatísticos ou jurídicos, a gente precisa ter uma pergunta adequada. Então, assim, o que eu tenho me pautado sempre, e às vezes a gente vai fazer alguns questionários aqui no MP, eu vou lá conversar com o estatístico, o Sávio. Falo, Sávio, eu preciso saber tal coisa. Como é que eu pergunto? Porque a pergunta pode ser muito clara para mim, que faço. Mas ela pode ser extremamente difícil para responder, muito embora eu ache fácil. Mas não. Mas é que esses formulários têm uma característica de... eles são novos. Eles estão funcionando há poucos anos. Nós estamos tropeçando nessas carências mensalmente. Então, é muito normal que a gente, às vezes, se fale, mas para que eu estou perguntando isso? E, às vezes, não tem a menor razão de perguntar. E, às vezes, tem toda a razão, mas a pergunta está mal formulada. Então, o que a gente quer com os eventuais próximos relatórios, ou o eventual próximo relatório, é a medida, na medida em que a gente vai formulando as perguntas, ou induzindo aquelas alternativas, a gente vai conversando com o IPEA para dizer, olha, isso aqui vai ter uma utilidade do ponto de vista estatístico. Porque, primeira coisa, o relatório não pode ser um fim em si mesmo. Segundo, se o relatório não for bom para a estatística, ele não vai ser bom para o trabalho jurídico. Porque ele não vai ter consistência. Aí, qualquer um contraria aquilo. Então, a gente precisa, sim, olhar para o relatório todo mês criticamente. fazer com que o relatório não se acomode diante de nós. E a gente propor sempre o aperfeiçoamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que nós temos um upgrade para ser dado nesses relatórios, nessas visitas, com esse intervalo maior de três meses. E a gente quer realmente isso que o Paulo falou. E a gente quer ser mais proativo. A gente quer demandar aos ministérios públicos necessidades que a gente vê e que são, talvez, conhecidas. Mas que a gente pode tentar instaurar uma parceria juntos para resolver o problema da educação no estado tal, da saúde no estado tal. Porque há condição de fazer essa indução aqui. Agora, é muito importante que os relatórios sejam o reflexo de como é que nós gostaríamos de perguntar para o STEM prisional como ele está funcionando. Para que ele nos respondesse de uma forma mais eficiente. Então, eu não tenho dúvidas que o relatório tem méritos e tem também vicissitudes. E é atrás dessas duas coisas que nós estamos aqui hoje. Realmente, a pergunta pode não ser apropriada. Mas faz parte da saúde do preso. Ele tem acesso à água para poder tomar banho. Se um banho por dia é suficiente, dois, três, eu não saberia dizer. mas ele precisa ter acesso à água. A pergunta talvez não tenha sido feliz assim até hoje. Mas a gente vai aperfeiçoar isso aí. Colega, por favor. A Ned Wilson, Ministério Público de Roraima. Eu tenho um desconforto também com relação a alguns... Principalmente a assistência jurídica lá. porque lá no linguajar do preso, a gente acaba querendo ou sendo taxado em um X9 da Defensoria Pública. Porque eu vou perguntar para quem se o defensor foi lá ou a defensora foi. Então, mexer com essa classe, a defensoria especificamente, e a OAB, eu me sinto desconfortável de responder aquilo ali. porque se foi ou não foi o defensor lá ou a defensora, não diz respeito ao Ministério Público saber. E que medida eu vou tomar se ela não foi, a defensoria não foi. Então, esse item também, eu me sinto extremamente desconfortável. Oi. Bom, Flávia, do MP de Ceará. Na verdade, é uma sugestão para o anual. porque eu, na verdade, até por motivos egoísticos, porque eu estou vivenciando essa situação em Fortaleza. Eu percebo que o Poder Executivo, ele vem gradativamente querendo aumentar a sua, o seu raio de atuação no sistema prisional do Ceará, no caso da capital. E me ressinto de obter informações sobre outros estados a respeito disso. Por exemplo, transferências de presos entre unidades prisionais, entre os estabelecimentos prisionais, ou entre o interior e capital. Guaritas, as guaritas estão funcionando. Quem é que é responsável por isso? É a polícia militar? São os agentes penitenciários? Existe um grupo de escolta. Escolta para hospital é feita por um grupo de escolta de agentes penitenciários, dos policiais militares? Ou seja, em outras palavras, se pudesse constar, apesar de eu achar que já o relatório tem coisa demais, mas a título de sugestão, se no relatório anual pudesse constar alguma coisa a respeito disso, algum questionamento, como é que são feitas as transferências? É a revelia do judiciário? É por algum órgão do executivo? Ou passa pelo judiciário, pelo Ministério Público? No caso, escolta, guaritas? Quem é que faz? Como é que está sendo feito? Porque muitos dos problemas pontuais que eu vivencio no meu Estado passam por essas questões. E que a gente não... Na verdade, se eu não colocar nas observações do relatório, ninguém vai ficar sabendo. E, de repente, no relatório anual, que não precisa ser todo mês falar sobre esse assunto, mas se no relatório anual cada Estado colocar essa questão, a gente vai ter... O IPEA vai ter uma noção de até que ponto o Poder Executivo está tendo uma ingerência nesse sistema, está participando desse sistema, bem ou mal, e onde é que estão as deficiências em certos aspectos da prestação do Estado em relação ao preso. A assistência médica, se está conseguindo escoltar para as audiências, porque, por exemplo, a gente teve uma briga na imprensa enorme entre os juízes e a Secretaria de Justiça e Cidadania, porque um culpa o outro para os presos não estarem sendo escoltados. Então, essas questões me parecem pontuais para o relatório anual a gente colocar, ou ter um espaço, ter a lembrança de se colocar essa questão para a gente responder. Em relação a até que ponto, o que o Executivo está fazendo em relação a determinados aspectos. E aí, exemplificativamente, questão de transferência, questão de guaridas, questão justamente também do transporte de presos para hospitais e para audiências, para assistência médica ou odontológica. Aí fica a título de sugestão. O relatório anual é sempre em março. É uma coisa que eu gostaria de perguntar. E qual é o parâmetro? Porque eu uso o parâmetro de dezembro. Mas o relatório anual deveria ser do ano todo. Do ano anterior. Marcelo, eu acho que foi porque na época a gente questionou aqui o plenário e foi colocado justamente o que o colega disse, que dezembro era um mês complicado. Não, mas eu digo, não falo nem a questão de março. O colega agora falou para maio ali, tem uma sugestão. Mas eu estou falando, é a questão, veja, se o relatório é anual para o ano de 2013, por exemplo, quando você faz os dados, você faz os dados de fevereiro, porque em março você faz os dados de fevereiro, não é do ano de 2013, é de fevereiro, então. Eu acho que a gente podia também adequar esse dado, viu, Alexandre? Só terminar. Esse dado do anual, toda vez que eu falo, eu fui falar, levantei a polêmica que a Adriana pegou, mas eu acho que é uma dor de todo mundo. E agora eu estou levantando essa questão no relatório anual, porque eu acho que a gente precisa também melhorar o anual, não só o mensal, o anual também, nesse sentido, de a gente ter um parâmetro verdadeiro também. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Na resolução, pelo que eu me recordo, diz lá o seguinte, que o relatório anual vai falar do trimestre anterior. Então, assim, ele não é, olha só. Não, de jeito nenhum. Espera aí, espera aí. De jeito nenhum, Alexandre. Não, calma, calma. Calma, gente. É, calma, olha. E outra coisa, é quase, se o relatório anual de março, ele é até dezembro, né? Não, não. Não, não. Calma, gente. Calma, gente. Calma. Se o relatório anual, ele é de um período, de um ano anterior a ele, eu tenho os dados no sistema do ano anterior. Então, o sistema já vai compilar esses dados. Então, não precisa do relatório anual. Não, olha só. Olha, eu não estava aqui quando criaram a resolução, nem quando criaram os formulários. Certo. Tá, então eu peguei esse bonde andando, o Paulo Tabemblá também. Então, talvez até essa denominação de anual para uma coisa que parece que não é anual, também possa ser revista. O que eu só quero dizer é o seguinte, se o sistema vier sendo alimentado regularmente, eu tenho relatórios anuais a cada mês do ano que eu quiser. Isso foi dito na época da discussão. O que eu estou querendo levantar é o seguinte, como é que eu faço um relatório? Chama esse relatório de anual, põe o ano de referência 2013 e faça um relatório com base no mês de fevereiro do ano de 2014. O que que, viu, Marcelo? O que que... Entendeste. Entendi. Porque o dado é esse. Entendi. Então, eu acho que o relatório anual, não estou contra ele não, pode até fazer. Não, eu entendi isso. Eu queria entender que a estatística aí, o IPEA, pudesse, o Instituto que formulou, pudesse dizer o seguinte, bem, o relatório anual, então, já, mesmo você já tendo essa possibilidade, já tendo isso, que isso foi inclusive dito na época, se a gente manda o relatório mensal, basta no final somar. Bem, mas mesmo que a gente tenha que mandar o anual com esse nome ou com outro, o que eu queria dizer era o seguinte, bem, que tivesse o campo lá, em vez de a gente colocar a capacidade e a totalidade da unidade do mês de fevereiro, então, que a gente colocasse do ano todo naquela unidade prisional. Não sei se vocês estão me entendendo. Deixa eu só concluir aqui. do mês... Deixa eu só concluir aqui. Eu estou só colocando a questão, porque eu acho que não está também verdadeiro. Deixa eu só concluir uma coisa aqui. O relatório anual, o relatório anual, ele é útil, na minha visão, para ele constatar algumas coisas que não vão ser modificadas mensal, bimensal ou trimestralmente. Questão estrutural, por exemplo. Outra coisa, no relatório anual, eu, se eu somar no relatório anual quantos presos estiveram ali, eu vou ter um problema de sobreposição, porque os presos ficaram o ano inteiro, alguns entraram e saíram, então eu não vou ter o número de gente que está lá, eu vou ter o número de gente que transitou por ali. Então, é uma inconsistência. Então, é o seguinte, a capacidade máxima, pense no presídio como um hotel ou como um hospital. Então, a quantidade de leitos que tem em 2013, alterou? Não. quantos pacientes eu recebi nesse local além da lotação máxima? Aí eu recebi 100 a mais. Então, se eu fizer a soma de todo mundo que entrou e saiu, é melhor botar uma catraca lá, porque vai ter um problema. Vai ser um número de entra e sai muito grande. Então, eu vou ter um número que não é um número verdadeiro de quantos presos estiveram ali durante o ano. Passaram e saíram. Então, assim, eu acho que os relatórios precisam ser revistos. Agora, não é o IPEA que diz se é março, não é. O IPEA está fazendo o tratamento desses dados. Coisa que no CNMP nós não conseguimos fazer porque não tem gente para fazer lá dentro e não temos expertise para fazer. Agora, o importante é que a gente encontre um bom termo para estes relatórios. Eu acho que o relatório anual, ele não precisa refletir o ano anterior, na minha opinião, ele não precisa. Por quê? Porque se eu tenho os trimestrais, eu já tenho o iFlexo. O sistema tem que produzir esse número. E o sistema atual não produz esse número. Então, o relatório anual, na minha opinião, e aí isso vai ser discutido em detalhes depois, talvez nem por mim, pelo Paulo, pelos colegas do eventual grupo que vai fazer essa adequação, este relatório anual é para dizer, olha, no ano de 2013, em março, a situação estrutural era essa, não havia enfermaria, não havia isso, não havia aquilo. E os relatórios trimestrais vão falar muito mais da dinâmica do dia a dia do presídio. Para evitar que vocês tenham que contar de novo no relatório trimestral quantas celas tem, quantas enfermarias tem. Não, o relatório anual, a gente sabe que a realidade de um presídio não muda muito rápido. Então, o relatório anual, ele vai ser uma fotografia daquele momento, naquele ano. Se você tiver que olhar para trás, nós estamos trabalhando duas vezes. Se eu fiz relatórios mensais em 2011, e vou fazer um relatório anual em 2012, eu já tenho os dados, é só compilar. Então, o relatório anual, na minha opinião, de 2013, ele tem que fazer uma fotografia do trimestre de 2013. E eles, olha, em março de 2013, a situação aqui era X. Porque a situação de 2012, ele não precisa me dizer, o sistema já tem. O sistema não me dá isso. Ele tem que dar. O que o sistema do CNMP também não dá hoje é um ranking. E quando fizeram o ranking, deu problema. Não deu problema? Estados que ficaram lá embaixo reclamaram. Quem que fez o ranking? Não foi o sistema. Foi feito na mão. Então, nós precisamos também modificar a resposta que o relatório dá para a gente. Então, o relatório da hoje respostas assim. Eu quero o relatório de cumprimento estado por estado. Quem que mandou, quem que não mandou. Ele não me diz quantas celas tem no estado tal. Ele não me dá um relatório mais apurado. Agora, eu quero um ranking de cumprimento da resolução 56 no Brasil. Eu não consigo ter isso. se eu não fizer uma conta manual. Agora, e como é que esse ranking é feito? Se o sujeito mandou ou não mandou o relatório? Só isso. É muito pouco. Então, eu concordo que existem algumas ideias que surgiram lá atrás que hoje a gente já viu com a experiência que elas já não estão servindo. O banho, o que se entende por relatório anual. Para mim, o relatório anual não é o do ano passado. eu vou fazer uma vez por ano. É o relatório do ano. Janeiro, fevereiro, março. Olha, está aqui. Está aqui. Então, é isso que eu acho mais condizente. Por quê? Porque depois eu tenho os trimestrais que vão me dizer da dinâmica, da gestão de recursos de pessoas lá dentro. Eu preciso de um relatório detalhado do ano para eu ter uma fotografia daquele ano. e como é que eu vou comparar com o ano seguinte? Não adianta a gente querer fazer comparações de ano em ano, de mês em mês. E eu vou dar um exemplo aqui, que não se aplica ao direito, mas é uma coisa interessante. Eu tive um problema esses dias com uma pessoa da família e a pessoa bateu a cabeça. Então, teve um trauma. Aí, fomos ao médico. O médico disse, olha, não adianta fazer exame nenhum agora. Eu preciso esperar quatro meses para ver se vai ter tal problema e daqui no final de quatro meses a gente faz uma ressonância. Se não, vai fazer uma agora, o plano de saúde não vai deixar fazer outra daqui a três meses. Então, para você ver que nem tudo tem que ser feito numa periodo de cidade tão pequena. Ele explicou que existem outros índices entre esse trauma e o quarto mês que vão dizer, olha, ele está com febre, está começando a perder a fala, não está enxergando, está deambulando mal, aí você tem que fazer o exame porque aí tem alguma coisa. Então, não adianta fazer relatórios tão detalhados do ponto de vista estrutural se a gente sabe que a estrutura de um presídio não muda de um ano para o outro. Então, para mim, isso é uma ideia minha, esse relatório de fevereiro, de março, é um relatório do ano naquele momento, como os outros são relatórios daquele trimestre naquele momento. Então, isso é muito simples. O monitoramento online não vai dar para fazer por enquanto. não vai dar para fazer por enquanto. Mas, assim, eu acredito que tudo isso levantado chama a atenção da gente para o fato de que talvez a gente já tivesse que ter pensado nisso antes, mas é muito bom que estejamos pensando nisso agora para que daqui a um ano, quem sabe, a gente possa dizer, olha, estamos no caminho certo com os relatórios, ou então, olha, erramos de novo. Agora, a criação desse grupo nacional de execução penal vai ser uma alternativa de comunicação muito interessante. E aí, eu peço para os colegas leiam os e-mails, aí tem que tirar a lista do CNP da caixa de spam, então, tem uma série de coisas que a gente precisa da colaboração de todos também. Então, o e-mail vai e não volta. bom, era isso, obrigado. Alô? Está funcionando. A título de contribuição, que seja verificado o seguinte, todo promotor tem que tirar férias. Licença. Nós que somos da execução, muitas vezes vai um colega que não tem a mesma habilidade, ou às vezes alguém mesmo da execução, mas ele não manda a visita carcerária, o relatório de visita. E aí, quando eu chego de férias, eu faço minha visita, quero encaminhar, não posso. Então, eu acho assim, outro dia eu tive que atrasar o relatório pedindo para a colega encaminhar o dela, porque senão eu ficaria prejudicada. Então, tem que ficar livre para o promotor. Quem preparou, encamine. O outro que seja cobrado, porque senão a gente fica meio que na dependência de uma sugestão que eu faço, que não tenha... o que eu fiz, eu passei o e-mail, depois de alguns... dois ou três dias liberaram para que eu pudesse mandar a minha visita, mas eu estava fora do prazo por conta de um outro prejuízo. É uma sugestão que eu faço. A segunda, também passei o e-mail, colocando a situação, é a história do PDF. Lá, nós fazemos de 19 casas penais só para presos condenados. 19, me dói realmente imprimir aquele relatório para levar, porque nas penitenciárias não têm acesso à internet por questão de segurança deles lá. E a alimentação, ela é precisa da internet. Então, eu tenho que imprimir, levo, faço de uma casa penal, volto, faço de outra. Então, questionaram, me responderam o seguinte, que era uma forma de garantir que o promotor vá à casa penal. E eu me senti assim até um tanto, quando a gente se promotou desse ponto, é meio complicado. Mas aí pedi, então, o que acontece? eu tenho que imprimir, acho que são muitas folhas para serem impressas, para 19 casas penais todo mês, me parte o coração. Mas é um, realmente é um PDF que não consegue, não vou dizer que eu não tentei, eu já tentei até quebrar para tentar facilitar, para evitar imprimir tanto papel, mas ainda não consegui. Então, é uma sugestão que eu faço, você tem como controlar a visita do promotor. Existe um livro em que nós temos que assinar. Se é uma questão de fiscalizar se o promotor está indo fazer a visita ou não, existem outras formas. E por quê? fica muito difícil você alimentar. Eu imprimo, preencho tudo, todo mês, volto, aí entro no sistema, na internet e faço. Mas acho que podemos também encontrar uma outra solução, mais econômica, eu diria. Então, o seguinte, o Soel usa uma expressão que eu acho legal, ele fala assim, você é o modelo 1.0. Então, nós estamos ainda trabalhando com o modelo 1.0, versão 1.0. Então, eu até brinquei hoje de manhã, dizendo que, quem sabe um dia, a gente vá com um tablet, lá e clica, encerra, aí chega na promotoria, ou chega no lugar que tem o Wi-Fi, aí ele armazena as informações, você aperta o botão, ele vem para cá. Ou vai para a corrigidoria, é validado para cá. Mas isso depende ainda de uma, a gente está rastejando ainda, engatinhando, a gente vai chegar lá. Bom, na comissão do sistema prisional, eu posso garantir para você, e isso não é, assim, nenhuma novidade para nós lá. O princípio da boa-fé domina lá. Então, ninguém duvida que os colegas vão aos estabelecimentos prisionais. O que a gente precisa é só de uma data limite para a coisa poder girar, sabe? Se você deixa a data em aberto, assim, fica uma coisa, vira uma bagunça. Ainda que não seja intencional, mas aí cada um faz quando quer, como quer, aí vira uma baguncinha. Para a gente, ali na comissão, a gente vê que você tem que administrar algumas conquistas ali. Então, a reclamação do relatório trimestral, ela vinha sendo feita já há algum tempo, e a gente submeteu à comissão e concretizou isso. Mas na proposta que vocês receberam, foi incluído um artigo que diz lá que a comissão vai encaminhar trimestralmente para a Corregedoria Nacional um relatório acerca do atendimento da Resolução 56. Ponto. Bom, concordo com você que na prática você quer mandar o relatório. Ótimo, não é isso. Mas é o seguinte, se você entrou em férias, que é um direito seu, se você está exercendo um direito, você não é obrigada a deixar de exercê-lo. se não vira um conflito maluco, né? Então, o colega que está substituindo, ele tem que fazer o relatório, ele tem que mandar. Se ele não mandar... Não, não é sobrar. Não é sobrar. Não é sobrar. O que vai acontecer? Não, então, isso que eu te digo, né? As responsabilidades... Todo mundo é adulto, né? Então, você está gozando suas férias, beleza, vai com Deus, aproveita, traz uma lembrança para a gente e tal. Mas o cara que fica no teu lugar, ele tem que dar conta do serviço. Porque você ficar no lugar dele, ele tem que dar conta também. Então... Bom, aí nós entramos, mas aí eu já estou respondendo uma coisa que não era isso. Não, eu faço a visita, eu faço o relatório. Se eu deixar para fazer minha visita no último dia, na véspera das minhas férias, olha, eu vou tomar cuidado para não sair de férias antes de mandar o relatório. Então, é isso que eu te digo, é a gestão da própria responsabilidade. Não, teve... Vou contar um fato aqui para vocês. Um determinado estado não mandou relatório durante, sei lá, dois, três meses mensais. Aí veio um ofício do membro dizendo, olha, eu não fiz as visitas. Ele se acusou. Eu não fiz as visitas porque eu estava em licença de saúde. Pô, beleza, pô. Tudo bem. Então, alguém fez. Porque o princípio da impessoalidade também vale para o relatório. Aí eu olhei o ofício, não, beleza, tal, está aí. Olhei, tinha uma resolução atrás, ato portaria do procurador-geral, designando dois colegas exclusivamente para os processos. Falei, beleza. Ofício para o procurador-geral. O que é que evitou o senhor de designar alguém para fazer as visitas? Então, assim, só os processos e as visitas. Como é que fica? Então, assim, é muito... Aí, nessa hora, a gente age como promotor também, né? Fala, não, peraí, tem algo que não está fechando aqui. Então, eu acho que se a gente conseguir simplificar os relatórios sem perder a qualidade, sem perder a eficiência, o colega que nos substitui, ainda que seja do consumidor, da família, ele vai se sentir mais estimulado ou menos desestimulado? Fala, não, simplificou, eu vou lá. Aí vai. Se ele não for, você que está de férias, não tem nada com isso. Lógico, você pode receber um ofício, olha, por que você não fez? Porque aí a sua corrigidoria na Enem Nacional vai pedir para você. Aí você vai dizer, olha, férias. E aí, alguém resolve o problema. O que a gente quer, na verdade, é que as visitas sejam feitas por alguém, obviamente, não necessariamente por você, todas as vezes. Porque, se não, um dia você muda de área, aposenta, ninguém faz a visita mais. Então, essa impessoalidade também tem que valer para dentro do MP também, né? Tem que valer para dentro do MP também. Então, por favor. Meu nome é André Guilherme, sou promotor no Rio de Janeiro. E a minha preocupação é a que alguns colegas já externaram aqui sobre a eficácia do relatório, para que o relatório realmente não seja um fim em si mesmo. Foi explicado pela mesa que os dados não só servem para alimentar o banco de dados, mas também é feita a comunicação. Mas, talvez, essa comunicação não tenha ainda uma efetividade que é necessário ter. Eu pediria até para, se fosse possível, me esclarecer se, por exemplo, uma questão sobre o último período que nós tivemos nos relatórios, foi feita uma publicação muito boa, por sinal. E ali ficou evidente a superlotação de quase todas as unidades, se não todas. Eu pergunto já, como dúvida, o que foi feito de concreto em relação a essa questão? para que a gente saiba, inclusive, o que poderá ser feito também no futuro em relação aos outros dados que nós coletamos lá e possamos ter uma maior efetividade realmente nesse relatório. Certo. Bom, se eu não me engano, e vocês podem me corrigir, até eu acho que o Paulo pode fazer isso bem rapidamente aqui. o sistema começou a funcionar em março de 2013. Foi isso? Nós estamos em outubro de 2014. Um ano e meio. Aquele retrato do sistema prisional, aquela publicação saiu em novembro de 2013. Então, muito embora a publicação tenha seus méritos, ela se refere a um período muito pequeno da experiência do relatório. Nós não vamos publicar em 2014 nenhuma publicação a respeito daquele com incontinuidade. Por quê? Porque a gente viu que não ia ter, a gente ia ter uma 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 publicação ainda com aquele nível de qualidade. Que é um nível muito incipiente com relação aos números. O que que a gente preferiu? Adiar essa publicação para 2015. Trazer o pessoal do IPEA aqui para falar para vocês a respeito do trabalho de vocês. Dizer que o relatório não é um fim em si mesmo. E dizer o seguinte, que não, a gente não pode publicar coisas inconsistentes. Então, a gente precisa afinar a base para poder dar um retrato melhor. E se esse retrato melhor não estiver bom, bom não é bonito, bom de preciso ano que vem, eu vou me manifestar contra a publicação. A gente continua aperfeiçoando até a gente poder publicar uma coisa para a sociedade brasileira que tenha um mínimo de densidade. e eu acho que a gente pode alcançar isso ano que vem com a modificação desses relatórios já, a possibilidade de a gente modificar pode nos afetar, pode ser uma boa perspectiva para 2015 e aí a gente torna a publicar alguma coisa um pouco mais consistente do que somente aqueles seis meses. e aí a gente tendo uma base boa, tendo uma história boa e tendo dados frequentes nessa frequência trimestral que eu espero que seja aprovada pelo plenário, a gente pode fazer a cada dois anos uma boa publicação sobre o sistema prisional. Porque anualmente também eu confesso para você que os dados não vão mudar muito. Se a gente sabe que a realidade não muda em um ano, os dados não vão mudar também. Então a gente precisa ter essa economia de recurso também, muito embora a informação esteja disponível. Agora, com relação à superlotação e qualquer problema que aconteça e que seja constatado nos relatórios e eventual publicação, o CNMP não tem essa possibilidade de determinar que o Estado haja. Porque essa determinação é íncita à existência do MP do Estado ou do próprio MP do trabalho, MP da União, etc. O que a gente quer e a ideia de ter esses três meses serve para o seguinte, vocês terão tempo de fazer a visita em janeiro, fazer a visita em fevereiro, fazer a visita em março e sentar para fazer o relatório uma única vez nesses três meses, por exemplo. Ou qualquer outro trimestral. Então vocês vão ter tempo entre ver e relatar. A gente quer aqui tempo também para receber o relatório, analisar os dados no geral e provocá-los também. Então isso que você está dizendo também faz parte dessa possibilidade de ter trimestralidade. Eu não consigo porque eu trabalho aqui em Brasília e trabalho lá no meu Estado também. Então eu tenho trabalho lá e tenho trabalho aqui. Então a gente não consegue no período de 30 dias receber os dados para falar, bom, agora vou olhar como é que estão os relatórios. Se você faz 19 visitas em presídio num mês, por exemplo, você imagina quantos dados eu, o Paulo, vamos ter que analisar do Brasil inteiro em um mês. Não dá. Não adianta dizer que nós fazemos isso porque é impossível. E esses três meses a gente quer fazer alguma coisa que atenda. Por exemplo, vamos ver como está a questão da saúde. o relatório vai ter que dar isso para nós, o sistema ainda não dá isso. Então a gente tem na cabeça todas essas reclamações que vocês trouxeram hoje aqui. E ainda bem que vocês trouxeram, porque isso vai legitimar a gente a propor para a comissão, a pedir para o secretário-geral que a TI do CNMP também tenha um olhar mais prioritário para a comissão de sistema prisional, muito embora a TI seja pequena, as demandas sejam muito grandes e a gente sempre está em uma fila. Então a gente quer aproveitar tudo isso, levar ao presidente do conselho essas necessidades e dizer, olha, a gente quer modificar a realidade do sistema prisional, o senhor nos deu um prestígio muito grande na abertura, o programa Segurança Sem Violência é uma iniciativa do CNMP que foi seguida por outras entidades, agora nós precisamos de braço, então quem quer os fins tem que dar os meios e é isso que nós estamos colhendo aqui hoje para poder fazer uma pressão legítima na administração do conselho, na própria comissão e na gente mesmo para poder dar aos senhores um produto melhor do que a gente vem dando hoje e obter dos senhores também informações mais apuradas do que os senhores conseguem mandar hoje. a finalidade é só essa. Então, essas iniciativas ah, está super lotado, o que eu vou fazer? Bom, isso aí a resposta está na própria constatação. Não somos nós aqui que vamos dizer olha, faça isso, faça aquilo. Isso o conselho não vai fazer. O que a gente quer é induzir a tomada de atitudes assim, que já sejam conhecidas de vocês até porque os relatórios passam pela corrigedoria de vocês e chegam até nós aqui. Então, não é uma coisa que nós não vamos decidir a política executiva da execução penal no país. A gente quer, na verdade, definir uma política de ação institucional. A questão do inquérito civil, da ação civil pública, isso vai, de como é que vai ser executada essa política institucional, aí vai ficar a cargo de cada colega, na verdade, nem de cada MP. Mas a partir do momento que se constata que é um problema nacional, não só de cada unidade, mas nacional, talvez uma interferência mais efetiva, mais incisiva do conselho não seria mais eficaz? Eu vou te dar uma sugestão. Você recebeu essa cartilha aqui do programa Segurança Sem Violência, nesse material que eles distribuíram aí. Dá uma lidinha, dá uma olhada, e aí você vai ver que o CNMP tem feito, sim, essa indução de política institucional para tentar aglutinar Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, OAB, para que todos façam a sua parte no sistema prisional. Então, a gente vem fazendo isso. É que esses programas e esses projetos, eles estão numa altura em que, para eles darem resultado, eu preciso ter escalas de concretização deles. Então, essa reunião aqui é uma dessas escalas em que a gente pode, sim, dar concretude a algumas das ações que foram eleitas aqui. Logicamente que essas ações aqui são ações de caráter interinstitucional em que a gente não vai discutir aqui se o parceiro na ação é a Defensoria ou é a OAB. Não é um processo judicial. A gente está atrás de uma política nacional para resolver o problema da violência. Não é só o problema do sistema prisional. Inclusive, tem aqui até a proposta do CNMP para a instituição do pre-bargaining aqui no Brasil. E a gente, quem sabe, consiga também, evoluindo ou aproveitando oportunidade, conseguir também mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal em alguns casos. Então, a gente precisa reconhecer que estão sendo tomadas atitudes no nível político, mas precisam ser tomadas também atitudes no nível de gestão que nós estamos fazendo aqui e no nível de execução que é o dia a dia de vocês lá no sistema prisional, nas promotorias. Então, na verdade, esse conjunto de atividades que às vezes... E outra coisa, isso aqui foi feito em fevereiro, está sendo publicado oficialmente agora, já foi criada a ENAZEP, que é a Estratégia Nacional de Humanização do Sistema Prisional, em nível político também, para dar concretude para políticas públicas como saúde, segurança, educação, no sistema prisional, documento para todos os presos, dar a eles condição de trabalho, de educação também. Então, tem representantes do Ministério da Saúde nessas reuniões. Então, a gente está tentando fazer uma parte macro para que essa parte mais executiva possa ser facilitada para todos vocês. Então, é isso que a gente pretende. só a título de... Só uma contraposição no que o doutor falou. Eu acho que fazer uma publicação a cada dois anos não seria producente. Isso é uma visão pessoal. Acho que, todo ano, se o CNMP pegasse esses dados e fizesse essa publicação anual, isso seria fundamental para a gente. Porque é um feedback que a gente recebe dos outros estados para subsidiar as nossas ações, as nossas investigações. Esperar dois anos, você já vai ter uma defasagem de informações. E, realmente, não consigo ver com bons olhos e esperar tanto tempo para fazer uma publicação. E eu só não consigo ver com bons olhos como é que alguém do Estado espera dois anos para tomar uma atitude que ele mesmo mandou para cá. Então, a informação que você manda para cá, você já tem. Então, o que tem que ficar muito claro é o seguinte. Nós não podemos... Não, mas é o comparativo, doutor. Nós não podemos publicar nada inconsistente. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Enasp, alguém um dia disse da tal de taxa de resolutividade dos inquéritos policiais. Alguém sabe o que é taxa de resolutividade dos inquéritos? O que é? Está escrita onde? A resolutividade é quando o delegado entrega o inquérito para você apontando um autor? Ou quando a sentença de mérito diz que ele é inocente ou culpado? Então, eu sei, mas olha só, a imprensa leva essa taxa de resolutividade para onde ela quer. Para onde ela quer. Então, esse é um grande problema. Você não consegue mudar uma imagem depois que ela está gravada. Essa taxa de resolutividade não tem uma explicação para o que ela é. Então, o grande medo que eu tenho, eu vou ficar dois anos aqui no conselho, no máximo. o que eu não quero é publicar alguma coisa que seja inconsistente. É muito simples e está no... E a gente vai disponibilizar no site do CNMP essa apresentação do IPE. O Daniel conversou comigo, está quase pronto um artigo, na verdade, bem extenso sobre isso que vai ser publicado. Agora, não é necessariamente aquela publicação. Vocês talvez não tenham noção, porque não tem obrigação de ter também, de qual a dificuldade orçamentária e de gestão dentro do CNMP para se fazer uma publicação daquela. Então, não custa barato, não é fácil de conseguir fazer, eu preciso de dados consistentes, uma publicação como essa aqui que vocês receberam, ela... Esse relatório foi assinado em março. A gente conseguiu publicar agora. Então, é muito difícil você às vezes se esforçar para produzir uma coisa que se você esperasse um pouco mais ela sairia melhor. Eu entendo a sua angústia, é nossa também, só que se a gente nos estados vai esperar o CNMP publicar uma coisa para a gente fazer alguma coisa, aí há algo errado. Mas a questão que eu estou pontuando é o seguinte, é importante a nível comparativo, não precisa publicar para todo mundo, mas que se publique alguma coisa que venha para os membros, para os órgãos de execução. Porque para mim, por exemplo, a sugestão que eu dei a respeito de transferência de preso, a realidade do Paraná vai ser útil para mim, só que eu não tenho tanto acesso, tanta facilidade de entrar em contato com o colega do Paraná como se o CNMP tem esses dados, todo mês ou a cada três meses. Então, essa publicação a que me refiro, não precisa ser uma publicação para todo mundo, mas algo que seja interna corpores, para que possa subsidiar as nossas investigações. Você tem razão nisso. E tem uma ineficiência do sistema, o sistema de informática mesmo, mas não por culpa de ninguém, é porque não se teve tempo e não se teve lugar na fila ainda para mudar isso, para fazer um ranking. existe uma dificuldade. Eu não aperto um botão e tenho que fazer a conta manual e isso gera problema, gerou quando publicou o ranking no ano de 2013. Então, a gente não quer criar ruído numa questão já tão degradada que é o sistema prisional. A gente precisa acertar a casa primeiro para depois fazer uma boa propaganda ou publicidade, que são duas coisas distintas, da situação do sistema prisional. porque, convenhamos, a gente não consegue mudar essa realidade muito fácil. Então, se eu despender recursos, por exemplo, uma publicação dessa, essa publicação custou mil exemplares, custou 32 mil reais. Então, é o seguinte, é difícil a questão orçamentária aqui no CNMP. Então, o que acontece? A publicação aquela grossa, quanto vai custar todo ano? Aí eu perco orçamento para fazer os encontros, aí eu perco orçamento para a gente fazer os mutirões. Então, eu estou aprendendo nesse um ano aqui que eu não consigo fazer tudo o que eu acho que dá para fazer. Eu consigo fazer aquilo que tem orçamento para fazer. Então, a gente queria fazer mais, mas não dá. Se você começa a gastar muito, você é chamado numa reunião, olha, esse orçamento seu aqui, não dá, não dá para você fazer isso. Então, a gente tem algumas dificuldades orçamentárias que esse congresso aqui acabou tratando em outros painéis de você compatibilizar orçamento, realização de projetos e a gestão disso tudo. Então, tem tudo, tem que ter um resultado. Então, se eu der um resultado, vou dar um exemplo. Você vai distribuir essa cartilha aqui. Beleza. Quando você propõe a publicação, eles perguntam, eu quero um plano de distribuição para quem você vai mandar e quanto vai custar a remessa de cada exemplar. Se estiver fora do orçamento, você nem publica. Então, a ideia é, talvez, nem publicar e-mail físico mais tanto. Vocês podem ver que os exemplares estão à vontade para todo mundo levar, é para economizar correio. Então, é verdade. Alguém pode pagar excesso de bagagem, mas o CNMP vai economizar orçamento com postagem. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir fazer tudo o que a gente quer no tempo que a gente quer. Mas, o que a gente quer deixar aqui nesse período de um ano, um ano e pouco, é algo melhor para quem vier depois da continuidade. Então, a verdade toda dos relatórios é essa. A gente quer disponibilizar para vocês a melhor ferramenta possível para que a gente possa devolver para vocês a melhor informação possível. e eu acho que, por enquanto, a gente ainda não tem algo que a gente possa entregar na mão da academia, entregar na mão da sociedade civil e da imprensa com uma qualidade para não gerar esse ruído da taxa de resolutividade dos inquéritos policiais, que, para mim, é uma tragédia. Pô, lógico que pode, é só ligar aqui, você pode tudo, pô. Alain, João Carlos, só queria fazer uma sugestão e talvez até para a discussão depois do grupo nacional se sair e ir para os próximos encontros. Até porque o evento paralelo aqui é sobre gestão por resultado. Eu acho que, talvez, uma sugestão interessante para os próximos encontros, inclusive a partir do que for apurado no nosso relatório, que a gente colocasse um foco como uma ação nacional em termos de estratégia. E hoje, e tenho que concordar lá com o colega da Bahia, o problema maior é a superlotação. E dele adivinha a questão de saúde, a questão de alimentação, de vaga para trabalho, enfim, todos os demais. E é uma situação que eu tenho certeza em todos os estados deve haver. O colega de Minas Gerais está falando que lá existia uma portaria dos juízes para não permitir o dobro, mas agora já estão tendo o triplo da capacidade. E esse é o caminho que todos vamos. Daqui a pouco, todos aqui vão estar com o dobro, com o triplo. Outra coisa que também poderia ser um foco nacional é essa questão do semiaberto. A gente está percebendo que em alguns estados já não tem, a prisão domiciliar, a tornozeleira veio para uma coisa, mas em muitos estados já estão se usando a tornozeleira para o semiaberto para permitir a prisão domiciliar. E talvez é uma coisa que nós tenhamos que pensar também como talvez um segundo foco, porque do jeito que está indo, em muito pouco tempo nós só vamos ter o regime fechado no Brasil. O regime semiaberto vai virar só a tornozeleira com prisão domiciliar. É, o aberto já vai acabar, mas isso eu acho que é pacífico, ninguém tem, né? Mas o semiaberto está andando a passos largos em vários estados para que daqui a pouco também seja a prisão domiciliar, ou seja, nós só vamos ter o regime fechado. Então, talvez fosse interessante definir esse foco e tratar isso como uma ação nacional. Para um próximo encontro, a gente estabelecer estratégias, claro, cada um dentro da sua independência, mas é um problema nacional que talvez dali a gente consiga ter melhor resultado. Não, você está coberto de razão. A preocupação nossa com o relatório, ela tem um fundamento do seguinte, é ele que vai nos dar isso. A superlotação, por que todo mundo sabe que a superlotação existe? Está no relatório, além de ser um dado da experiência. se daqui a pouco o relatório continuar como está e a superlotação resolver, o que vai surgir? Aí surge lá a questão da saúde. Mas não é em todo lugar. Tem lugar que a saúde vai bem, tem lugar que a saúde vai mal. Então, a gente, para escolher um foco, precisa conhecer o cenário. E para escolher o foco também, eu preciso ter uma estratégia. Qual das mazelas eu enfrento primeiro? Educação ou saúde? As duas estão horríveis. Eu preciso ter esse dado para poder tomar a decisão. Por isso que, no painel anterior, está lá escrito, você vai colher todas as carências e recursos antes de adotar a providência cabível. E a escolha de um foco é essa. Então, a gente pode, durante a troca de mensagens nesse grupo que a gente vai criar, isso é absoluta certeza que a gente cria. se o CNMP não criar esse grupo dentro do CNMP, eu vou lá no Yahoo, cria um grupo lá no Yahoo e a gente toca isso para frente. Aí, o dia que eu sair daqui, passa a administração para alguém e a gente vai tocando. Mas a gente precisa saber primeiro disso. Alô. Eu já falei no encontro em Campo Grande, mas, na esteira do que o colega falou, eu vou novamente trazer essa situação para que ela seja pensada. Que é essa situação do regime semiaberto que está sendo extinto sem que no plano legislativo haja ou um aumento de pena ou outra medida que não a completa impunidade que é o que está acontecendo em boa parte no Rio Grande do Sul. Seja substituindo o cumprimento da pena pela tornozeleira, seja mandando para casa sem fiscalização nenhuma. essa é uma realidade. E, de modo que, com isso, depois que eu estive em Campo Grande, porque essas decisões continuaram, o Executivo fechou o caso do regime semiaberto com a promessa de colocar tornozeleiras. O Tribunal de Justiça, em boa parte, de modo consistente, tem reformado essas decisões, mas essa é uma realidade que tem que ser enfrentada. e, na minha visão e até no caminho da visão humanitária das penas, eu pediria, sim, que se houvesse uma possibilidade de levar os colegas a refletir o seguinte. Hoje, no Brasil, prende-se preventivamente com muita facilidade. num primeiro acesso de um roubo, a pessoa fica presa. E o Rio Grande do Sul não é diferente. Até estou achando que o Rio Grande do Sul está pior, porque tem juízes que não estão gostando desta providência das prisões domiciliares e do monitoramento. Então, eles, diante do caso concreto, eles podem estar pensando esse cidadão não tem condições de ficar na rua. e usam a prisão preventiva como pena. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Enquanto a pessoa tem a seu favor o princípio da presunção de inocência, ela fica presa no presídio central. No exato dia que ela é condenada, o juiz manda ela para casa com ou sem monitoramento eletrônico no regime semiaberto. Eu fico pensando, isso é humano? Deixar uma pessoa que tem a seu favor a presunção da inocência presa para depois absolvê-la? Fazer uma inversão é algo absolutamente esquizofrênico. Por que eu estou falando isso? Porque esta é uma realidade que talvez o Conselho Nacional do Ministério Público conseguisse nessa linha da humanização do sistema prisional intervir. é só nós pensarmos estatisticamente qual o número de condenados provisórios que tem no sistema. E quantos, uma estatística que é difícil de produzir, e quantos desses serão absolvidos e estão tirando vagas de pessoas que deveriam ser punidas ou que o monitoramento eletrônico pudesse ser utilizado do modo como é previsto em lei de medida cautelar alternativa à prisão. Gostaria de deixar essa reflexão. Eu só vou fazer uma consideração. O CNJ já constatou isso em estados no Nordeste, inclusive, que os presos provisórios ficam 4, 5 anos lá, provisórios. Então, isso aí não é novidade, você está falando uma coisa que a realidade já diz. O Segurança Sem Violência tem proposta para isso aí, que é o quê? Aprovar antes da espera do CPP que está tramitando da proposta nova, essa reavaliação periódica da prisão preventiva. Então, a cada 90 dias o juiz tem que reavaliar se aquele cara fica preso ou não. Então, é uma forma de enfrentar isso aí. Muito embora o juiz pode ser, tem, continua, tudo bem. É. Mas existe uma possibilidade, uma obrigação para o juiz de... Primeiro, o juiz, o doutor Lewandowski já levou um projeto e diz o seguinte, ele vai ter que dizer por que que não aplica nenhuma das medidas alternativas. Para depois ele dar a prisão preventiva. Esse projeto ele já encaminhou. E foi discutido isso em fevereiro aqui no CNMP. Procurador-geral da República, Ministro Supremo na Interinidade e Ministro da Justiça. Então, ele já mandou esse projeto. Esse projeto da revisão periódica das prisões preventivas, né, está no CPP novo, está parado lá. E o Segurança Sem Violência também tem aqui, com medida de médio prazo, a construção de novos estabelecimentos penais. Semiaberto. Então, ninguém, a gente não está dando ênfase aqui no fechado. A gente está dando ênfase no semiaberto. Para tentar combater isso que o colega disse ali, que os semiabertos tendem a desaparecer. Não é o nosso desejo aqui. Até porque construir um semiaberto é mais barato que construir um fechado. E tem a possibilidade de também, como a gente viu, experiências muito boas de Santa Catarina, os presos trabalhando dentro do sistema prisional lá. Quem puder ir um dia a Santa Catarina, eu sugiro e vocês vão... Ah, é verdade, mas eu sou suspeito para falar de Campo Grande. Eu falo. Não posso falar. Campo Grande, eu não posso falar. Então, alguém fala de Campo Grande. Maravilhoso, a colônia agrícola de Campo Grande. Um espetáculo, várias iniciativas. Eu vi, comprovei, tá? Estava lá, todo mundo trabalhando, realmente. Queria que tivesse isso lá no Rio, mas não tem. Trabalho? Não tem? Não. Pois é, não tem. Só os presos, só pensam... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas quem está os promotores criminais que é do processo de conhecimento tenham a visão do sistema prisional e usem, por exemplo, as medidas cautelares alternativas à prisão. Sim. E é uma nova, é uma forma do Ministério como participar dessa questão da organização do sistema prisional. Mas, para isso, nós precisamos conversar com os promotores do processo do conhecimento. Porque nos parece, assim, que a condenada não é mais comigo. É um papel, assim, bom, se não é, não existe mais. Nós, todos sabemos que começa o principal, a sentença penal se concretiza na execução. O nosso trabalho, mesmo, o Ministério pouco adiantará se nós não fizermos esse diálogo. por conta do horário, a gente vai encerrar. Amanhã, eu gostaria de contar, sim, amanhã eu gostaria de contar com todos aqui, para a gente finalizar esse documento como uma carta de Brasília, alguma coisa assim, que a gente pudesse levar formalmente para os conselheiros, para realmente afirmar o que foi discutido aqui. e depois da palavra ao colega, eu vou declarar encerrado para a gente poder ir descansar. A gente amanhã vai discutir, pode ser? Hoje foi um... A gente discutiria os detalhes disso amanhã, para amanhã ficar mais... com mais calma. Por favor. Boa tarde. Célio, eu sou promotor de justiça no estado de Mato Grosso. Eu só queria fazer coro com a colega que é do Rio Grande do Sul, é isso? E dizer o seguinte, o grande desafio hoje do sistema penitenciário não é criar vagas, não é construir unidades. Eu vejo que, acho que é consenso, que a pena privativa de liberdade hoje não cumpre nenhum dos seus objetivos. Ela não recupera, ela não previne crimes, ela é degradante, uma série de coisas. O grande desafio hoje, eu acho que é reduzir a população carcerária e, ao mesmo tempo, a criminalidade. Eu acho que não existe dinheiro, não existe condições de se continuar encarcerando hoje, como acontece hoje. Colega aqui, alguém falou da pena alternativa, de se ampliar as centrais de penas, essas coisas. A pena alternativa, hoje, no Brasil, ela nada mais é do que mais um método de controle. Ela não veio para reduzir a população carcelária, nada disso. Tanto é que aumentou-se nos últimos anos como nunca se aumentou a população carcelária. Eu acho que o desafio é esse. reduzir a população carcerária e criminalidade. Muito bem. Então, muito obrigado por hoje. Amanhã, encontro todos aqui. Qual o horário, Paulo? segundo tempo, você chegou aqui. E eu vou fazer isso.